O deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, recebeu apoio oficial público do presidente da Câmara, Arthur Lira. E a grande questão agora, e a gente traz essa apuração em conjunto a quatro mãos, eu daqui de São Paulo, Débora lá de Brasília, de como os aliados de Hugo Mota ainda buscam construir um consenso com os nomes que ainda estão colocados na disputa. E o Mar Nascimento, do União Brasil, e Antônio Brito, do PSD, ambos deputados pelo Estado da Bahia. Quais são os cardápios, as opções que estão colocadas como alternativas? Tem indicação futura ao Tribunal de Contas da União até o fim dessa legislatura, que é um dos caminhos. A provável reforma ministerial que vai ocorrer no governo Lula, caso o PT de fato apoie Hugo Mota, isso também pode ser um caminho para contemplar, não necessariamente, os deputados que estão na disputa, né, Débora? Mas os seus respectivos partidos, os seus grupos políticos. No caso do União Brasil, de Omar Nascimento, tem o União Brasil, partido que já está na esplanada dos ministérios, também o PSD de Antônio Brito está lá. Por sinal, falando em PSD, a força que o PSD conquistou aqui nas eleições municipais, se tornando partido com o maior número de prefeituras eleitas, acaba sendo um fator positivo e negativo, a gente ainda vai detalhar aqui. Mas o que a gente traz também de informação de bastidores e do como estão essas conversas? Como o presidente da Câmara, Arthur Lira, assumiu hoje o apoio de Hugo Mota, mas deixou para trás uma mágoa, por exemplo, com o Elmar Nascimento, que era dado como nome favorito de Arthur Lira, ele acaba ficando limitado nessas conversas e outras pessoas têm assumido esse papel de articuladores do consenso. Uma dessas situações ocorreu diretamente com o Elmar Nascimento e o presidente nacional dos republicanos, Marcos Pereira, ambos jantaram na semana passada para tratar desses cenários de Hugo Mota recebendo o apoio de Arthur Lira e quais caminhos alternativas se abrem para o Elmar Nascimento. Daniel Ritner e Gustavo Uribe, tempos atrás, já trouxeram a informação de que quando foi colocada esta questão do Tribunal de Contas da União, Marcos Pereira afastou essa possibilidade. Mas Elmar Nascimento havia dado alguma indicação de que poderia conversar a esse respeito. Uma conversa desse mesmo tipo deve ocorrer nos próximos dias, talvez até semana que vem, entre o presidente do PSD, Gilberto Kassab, Débora, e o próprio deputado Antônio Brito. E por que tudo isso interessa ao governo? O governo se coloca à disposição para, no que puder, ajudar por um consenso. Tudo que o governo Lula não quer é entrar, Yuri, nessa bola dividida como nós apuramos. Então, se por acaso o Congresso, a Câmara, conseguir construir essa aliança, esse consenso em torno do nome de Hugo Mota, qual é a participação do governo nisso? Pode ajudar oferecendo espaço, abrindo espaço. Se não dando um ministério a mais para um ou dois desses partidos, ao menos remanejando para pastas que talvez tenham mais, despertem mais interesse desses partidos. E aí, entra nessa discussão, por exemplo, o Ministério da Justiça. Renata Varandas chegou a trazer para a gente essa informação na semana passada ou retrasada, ela foi a primeira que deu essa história, falando o seguinte, olha, o Ministério da Justiça pode ser que saia das mãos de Ricardo Lewandowski, que tem ainda alguns projetos para concluir, mas poderia aí depois passar a bola, liberar a cadeira e poderia ir para o PSD, por exemplo. Fala-se até, eventualmente, em acomodar o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nessa pasta. Ele até já teria demonstrado um certo interesse a pessoas próximas, porém o fato é, ao PSD interessaria, por exemplo, o Ministério da Justiça, o Ministério de Justiça e Segurança Pública. Então, qual seria o papel do governo, considerando que o presidente Lula, né, Yuri, sempre diz, não, porque eu não me meto na disputa da presidência da Câmara, todos têm sua legitimidade para concorrer e para buscar o posto. Agora, ajudaria e muito se o governo, de fato, como está disposto a oferecer cargos ali, a participar, a facilitar para que tenha um consenso, porque um nome de consenso na Câmara ajuda muito o governo a melhorar a relação, a ter uma relação já mais tranquila, que não fique parecendo ali, porque para onde a bancada do PT for, vai ficar uma digital do governo, né, Yuri? Então, vamos supor, não, o governo não se mede. Mas, assim, por mais que a digital do governo não fique ali visível a todos, para onde a bancada do PT for, e essa sim precisa, né, vai ficar ali a digital, já fica caracterizado. Então, vai ser um problema o governo ter essa disputa na presidência da Câmara, para ser ali essa divisão. Então, por isso, o governo tem todo o interesse em oferecer, em atender o pedido em nome de uma aliança maior.